Rapaziada, e esse rolo doido aqui, hein, cara? Quem lembra dessa dupla? Estefane Matala e Felipe. Eles que ficaram conhecidos aqui como treinador e coach. E dessa vez, cara, o Estefane Matala meio que lançou um ultimato pro Felipe, disse que ele nunca foi seu coach, que ele é seu amigo, e inclusive não segue mais o Felipe. Isso aqui se soma a todo aquele rolo lá, trazido pro YouTube através do Carlos Analisador, o famoso Carlos Analista, que trouxe uns stories do Estefane mencionando sua equipe, e não mencionando o Sizen que havia postado, que tava trabalhando com o Estefane Matala. Fechou, rapaziada? Então agora eu vou trazer pra vocês um pouco do que eu tenho de informações aqui, e inclusive mostrar a resposta do Estefane Matala ao próprio Felipe, que acabou, cara, recebendo uma voadora do Estefane aí. Fechou, rapaziada? Então se acomoda, aumenta a velocidade de reprodução desse vídeo pra você assistir ele completo, esmaga um gostei pra me ajudar, e vamos conferir. Galera, vocês já repararam quantos sabores de Whey Protein tem no site da Growth? Não, então tá aqui, quase 20 sabores de Whey, 80% disponível lá no site, desde sabores mais suaves, até aqueles mais gostosos, cara, tipo Whey Gourmet pra você fazer diversas receitas. Então dá uma passada lá, porque nesse momento também tem disponível creatina, não perde tempo. Mês de R$80,00, produtos de excelente qualidade, com melhor custo-benefício do mercado, e melhor, né, cara, com o meu cupom pra você ganhar ainda mais desconto, cupom IK. É loucura, não é? Então não perde tempo, cupom IK na Growth, corre. Pois é, rapaziada, esse rolo todo aí inicia, desde quando o Carlos Analista, ele postou lá no YouTube, né, uns stories que ele acabou vendo aí do Stefani Matala, em que o Stefani mencionava a equipe dele, porém não fazia menção em momento nenhum ao Mr. Sizen. Por que o Mr. Sizen? Porque o Sizen, cara, ele havia feito um post comunicando, né, da sua felicidade de ter sido convidado pra trabalhar junto ao Stefani Matala, né, o Stefani Matala, que trabalhava com o Felipe, tudo tal, e até então a gente acreditava que o Felipe, que é esse doidão aqui, é quem era o coach, né, do Stefani Matala, o Felipe Medeiros, esse aqui, ó, inclusive o Felipe que apareceu com ele quando ele surgiu aqui. Só que o que é que acontece? Acontece que o Carlos Analista, ele postou esse vídeo, e aí isso começou a repercutir nas páginas, né, se eu não me engano, a Brasil Bodybuilding News postou isso daí. E aí, cara, como ficou esse meio que, esse rolo doido sem noção, as pessoas começaram a se questionar, pô, e quem será que tá trabalhando com o Stefani Matala? Porque era o Felipe, o Felipe parece ter conseguido aí a ajuda do Sizen, e aí, de repente, o Stefani vai mencionar a sua equipe, não menciona o Sizen, e principalmente o Sizen foi lá e apagou esse post. Pois é, meus amigos, o Sizen apagou esse post. E o fato do Sizen ter apagado, pode significar alguma coisa, e não para por aí, tá? Não para por aí, por que não para por aí? Porque esses dias, o Felipe participou de um podcast em que ele expôs um pouco aqui da preparação do Stefani, informando que ele tá com abaixo de 100 quilos, e que ele precisa bater 98 quilos, toda aquela conversa de coach, né, cara? Aquilo que a gente sabe que o coach tem de informação. Porém, rapaziada, o problema começou a partir daí. Começou a repercutir muito aqui na Odesco Maromba News, muita gente parabenizando pelo trabalho e tudo mais, muita gente questionando sobre a aferição da altura aí, e muita gente questionando isso aqui, ué, não era o Sizen que tava cuidando do mano? Isso aí por quê? Porque a galera viu a postagem do Sizen que tava trabalhando com o Stefani Matala. E aí o cara respondeu aqui, dizendo, ó, nem sei mais, o Stefani fez uns stories falando que qualquer mudança no coach era ele quem ia avisar, não seria outra pessoa. Aí o Sizen apagou o post e assim continuou. Muito estranho, pois o Sizen não faria uma dessas, uma coisa dessas. Pois é, não é do Sizen, cara, é inventar uma história dessa, né? Quem conhece o Rocha, quem acompanha minimamente o trabalho dele, sabe que ele nem tem necessidade de inventar um post que tá ajudando o Stefani Matala. E aí a turma começou a se questionar, pô, então o que que tá acontecendo, né, cara? O que, pô, o que é que houve aí com o Stefani Matala? E logo, todo mundo acredita que, pô, se o Sizen não tá na jogada, o Felipe Medeiros aqui deve continuar como coach do Stefani, né? Ele que deve tá tocando a preparação do Stefani. Só que a surpresa vem aí, porque em um de todos esses posts, o Stefani Matala acabou respondendo as pessoas envolvidas nesse podcast que o Felipe participou, e também o Felipe, rapaziada. Vejam vocês aqui. Esse b-boy aqui é uma dessas pessoas aqui do podcast, ó, o b-boy aqui do arroba b-boy, é o Narciso Wallace, que é esse doidão aqui, tá? Fez o podcast junto com o Felipe. E aí, vejam aqui nesse print que o Stefani, ele responde esse b-boy MCZ. Ele colocou, a história é, na verdade, muito simples. Ele era meu amigo, não meu treinador. O Felipe teve muitas ocasiões pra falar sobre isso. Isso aqui não traduziu, né, mas significa isso. Teve muitas ocasiões pra falar sobre isso. E aí, o próprio Felipe foi lá e respondeu esse b-boy, dizendo o seguinte, não sou mais o treinador do Stefani. Nessa finalização, ele está em Dubai com outro treinador. E está realizando um ótimo trabalho. O Felipe meio que deu uma apaziguada ali na situação, né? Pô, não tô trabalhando com ele agora, pô, ele tá lá em Dubai, tá com outro cara e tudo mais. E tá tudo certo, tá fazendo um bom trabalho. Só que o Stefani não deixou barato, né, cara? O Stefani parece estar um pouco incomodado com isso aí. E ele lançou essa pedrada aqui. Se liga, ó. Você sabe muito bem que nunca foi meu técnico. Eu tenho o mesmo técnico desde 2017. E você o conhece muito bem. Eu não queria prejudicá-lo porque você era meu amigo. Então, não disse nada. Agora, vamos resolver isso em particular e parar de se passar por meu treinador. Cara, isso aqui foi pesadíssimo. Pesadíssimo. E o primeiro ponto que eu fiquei me questionando aqui é quando ele diz assim, ó. Você era meu amigo. E por que era meu amigo? Porque, aparentemente, o Stefani e o Felipe nem se seguem mais. Né? Eu vou aqui, ó, no perfil do Stefani. O Stefani segue somente 390 pessoas, menos de 400. E eu dei uma olhada aqui. Se vocês deram uma rolada aqui, ó. Tem muita gente, né? Tem Rudy Boy, tem Alfie, tem Coronel Eduardo, Steve Lawrence, Johan Schatz, né, João Pradels. E aqui não aparece o Felipe, né, rapaziada? Ó, eu olhei pra caramba aqui. Inclusive, eu vou tentar mostrar a vocês aqui, ó. Eu vou entrar no Instagram daqui. É Flip, né, o Instagram dele. E deixa eu ver se foca aqui, ó. Ó, não vai focar, né? Mas eu acho que dá pra ver. Eu pesquisei Flip, ó, né, que é o Instagram do Felipe aqui. Deixa eu até mostrar pra vocês na tela. Tá vendo aqui, ó. Flip MCZ. Vou colocar até o nick completo. Flip MCZ. E tá aqui, ó. Esse foca, tá vendo? Ó, usuário não encontrado. Então, quando ele diz que eram amigos, parece que a parada tomou outra proporção. Por quê? Porque ele nem considera mais o Felipe como seu amigo, né, e isso acabou ficando muito estranho. E quem ficou perdido nessa história toda foi o Mr. Sizen. E eu tentei encontrar informações sobre isso, né? Eu já duvidava que o Sizen, porra, o Sizen, na dele, trabalhando com os 800 atletas, 800 alunos de construção, que ele tem, iria pegar o Instagram e fazer uma postagem fake dizendo que tava ajudando o Stefano. Claro que não, né, velho? Isso nem combina com o Sizen. E aí eu perguntei a uma pessoa, um amigo meu, eu digo, irmão, tá sabendo de alguma coisa aí, cara? Pô, o Sizen postou aquilo. Vamos até conferir aqui. Vamos conferir. Vamos conferir se o Sizen ainda tá com esse post lá. Eu digo, véi, o Sizen postou, depois apagou e tudo tal. O que é que houve aí? Que rolo foi esse? Aí o cara me disse a mesma coisa. Eu disse, Gão, pô, eu tava sabendo que ele tava trabalhando aí com o Stefano, né? Parece que ele tava orientando quanto a isso, quanto a aquilo. Mas eu não perguntei mais sobre isso, não. E se ele apagou, cara, é porque algum motivo teve, né? Ele não deve ter gostado, alguma coisa não ficou acertada. depois, porque pra ele ter postado certamente tava tudo certo, tava tudo combinado. E aí deve ter dado algum B.O. depois pra ele ter apagado essa postagem. Isso foi o que eu recebi de informação de uma pessoa que eu questionei, né? Que tem um pouco mais de proximidade com o Sizen. E na semana passada, quando tudo isso tava rolando e todo mundo tava sem entender, eu também perguntei a uma outra pessoa muito próxima ao Sizen. E o cara me disse, sim, Igor, até onde a gente sabe, o Sizen realmente tá ajudando o Stefano aí, cara. Agora, porque ele postou isso nos stories, a gente não sabe. E pro Sizen ter apagado, é porque coisa tem aí. Ou seja, pessoas próximas ao Sizen tem a mesma opinião que eu, apesar de não cravarem do tipo, ah, ele brigou com os caras, ou ele se desentendeu, ou então a parceria se desfez. Pro Sizen ter apagado essa postagem, é porque alguma coisa tem. E segundo o Stefano Matala, o seu treinador é o mesmo de 2017, que aparece inclusive com ele nos vídeos do YouTube. Tem vídeo aqui no meu canal sobre dieta e treino do Stefano e tudo mais, né? E ele tá lá em Dubai finalizando com esse treinador. E cara, parece que caiu por terra aqui, né? O lance do Felipe, não tá trabalhando com ele. Eu não sei se o Felipe era treinador no sentido de passar treino, ou coach no sentido de passar protocolo e dieta. O que eu sei é que essas são informações do próprio Stefano Matala respondendo em posts aí nas páginas, nos Instagram afora. E é isso. A grande questão que fica é, se ele tá com o mesmo coach desde 2017, se conhece muito bem, a tendência é que essa finalização seja muito boa. E aí ele apresenta um super físico, muito provavelmente, lá no Portugal Pro. E eu espero que tenha um pay-per-view acessível pra que a gente possa comprar e fazer aquela cobertura pra vocês. Beleza, galera? Então é mais ou menos isso aí. Vamos esperar pra ver se sai mais notícias, mais alguma coisa sobre tudo isso. O que eu tiver mais informações eu trago pra vocês. e comentem aí o que vocês acharam, hein, cara? O Stefano, pô, perdeu a linha aí, pô, não gostou mais e a galera dizendo que preparava ele, tudo tal. Qual que é a opinião de vocês? Comenta aí, tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!